Ae ô delícia, tá com tempo livre? Por que eu conheço um lugar bacana pra gente ir? Se aproxima um centímetro pra cima da minha filha de novo e eu vou arrancar o seu Igual a um E vou enfiar bem no meio do seu Agora dá o fora daqui Minha, o papai já resolveu Docinho? Eu tô quase aí, temos que chegar logo logo Tá bom, mas vem logo, senão o Angel vai tomar todo o Martini, viu?